Oi gente, eu estou passando aqui para informar ao povo do Amapá que desde 4 de março, junto com a doutora Ivana, procuradora do Ministério Público Estadual e com o governador Valdez, nós estamos em tratativas da possibilidade de buscar junto à iniciativa privada a doação de uma usina de oxigênio hospitalar para Macapá, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus. A gente já conseguiu, no Ministério da Saúde, graças a Deus, com apoio também do governo federal, a doação de duas usinas para o Oiapoque e para o Larajal do Jari, também para o enfrentamento ao coronavírus nessas duas regiões importantes do Amapá, os dois estrelos. E eu trago uma boa notícia ao povo do Amapá. Eu recebi a informação hoje que, através da iniciativa privada de uma instituição financeira, a gente conseguiu a doação de uma usina de oxigênio para Macapá. As tratativas estão adiantadas, o governador Valdez já conversou com a doutora Ivana, procuradora-geral, já foram encaminhados os ofícios e a gente brevemente terá em Macapá, com apoio da Força Aérea Brasileira, mais uma usina de oxigênio hospitalar para a proteção da vida dos amapaenses, agora em Macapá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto